Fala rapaziada, fala pessoal, sejam muito bem vindos aí, tá? Mais um vídeo do canal, família tamo de volta, infelizmente aí eu fiquei afastado alguns dias, eu tive um problema de saúde, tô me recuperando, então vamos aos poucos aí trazendo o conteúdo de volta e pra gente voltar aí com chave de ouro, hoje eu vou mostrar pra vocês como faz pra vocês upar, tá? A habilidade de engenharia de entrepostos no nível máximo, então conforme a gente vai upando engenharia de entrepostos, você também já vai upando ambientação planetária também, então você vai matar os dois ao mesmo tempo praticamente, tá? Lembrando que em ambientação planetária a gente tem que construir um entreposto habitável em 10 planetas diferentes, mas é muito simples, você vai ver que é coisa fácil, a única coisa mesmo que vocês vão ter que fazer é ficar viajando de planeta em planeta pra fazer o mesmo processo, mas é muito fácil, 0 barra 10, tá? Já tô no nível atual é o terceiro, então tô quase indo pro último nível, e o engenharia de entrepostos, muito simples também de se upar, já tô indo pro nível máximo, 50 módulos, tá? De entrepostos diferentes, única coisa que você vai precisar é de um pouquinho de dinheiro pra você conseguir nos vendedores, pra você comprar alguns recursos, né? Compra bastante, compra bastante alumínio, compra bastante chumbo, cobre, ferro, estrutura adaptativa, assim, o bom é você chegar no seu entreposto e olhar cada recurso, a quantidade que pede, aí você marca, e depois você soma, pra você ir no vendedor e já comprar a quantidade correta, aí eu gosto de comprar sempre bastante, porque aí o que sobrar, eu vou e deixo nos vendedores, senta lá no vendedor, se você tiver bastante dinheiro, compra bastante coisa nele, sai comprando tudo, compra tudo nos vendedores, depois você vai numa cadeira, reseta, compra de novo e sai comprando um monte de coisa, que assim você sempre vai ter recurso pra você tá conseguindo criar, né, as suas estruturas nos seus entrepostos, beleza? Então, vamos lá, pra você conseguir fazer essa habilidade muito mais fácil, o que vocês vão fazer? Primeiro a gente vai matar a ambientação planetária, que vai contar pra engenharia de entreposto, então nesse planeta, a gente tem que criar um entreposto habitável, a gente vai vir aqui no nosso entreposto, tá? Você não precisa apertar ali, você pode também acessar por aqui, ó, Você abre aqui o seu scanner, e você apertando o X, você também consegue, tá? Então a gente vai matar a ambientação planetária primeiro, a gente vai criar uma ambientação, a gente vai criar esse aqui, confirma, e pra contar, você tem que criar uma encruza, e aí você aperta aqui, já era, tá? É dessa maneira que você vai upar a ambientação planetária, pode ver que é 1 de 10, agora você precisa ir em outro planeta, e fazer o mesmo processo, você vai criar a estrutura, coloca a encruza do lado, já era, e aí você pula de planeta em planeta, Ah, mas eu não tenho quantidade, eu não tenho toda, eu não tenho tudo isso de entreposto pra colocar, Ah, porque acho que tem um limite, se não me engano, acho que o máximo que eu, pelo menos no meu nível atual, eu consigo colocar 12, você coloca o entreposto no chão, aí você coloca a ambientação, contabilidade, depois você exclui, vai pro outro planeta, e aí você faz o mesmo processo, bem simples, bem fácil, e o engenharia de entreposto, lembrando que a gente tava com 4 barra 50, a gente já contou pra 5,50, tá? Então, o que vocês vão fazer? Lembra que eu falei pra vocês comprar bastante recurso? Praticamente vocês vão espanar aqui no seu entreposto, vocês vão adicionar um item indicado, é muito simples, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir abrir aqui, vocês vão abrir os módulos, e vocês vão ver que tem vários módulos aqui, você tem missão, extratores, energia, depósito, construtor, estrutura, fabricação, defesa, robôs, móveis, decorações, exposições, né? E você tem esse outro aqui, miscelânea, então você vai colocar um item indicado, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês, vem aqui no seu entreposto e olha os recursos, infelizmente eu esqueci de comprar titânio, mas vocês vão ver que eu vou conseguir terminar muito simples, ó, titânio, pede 5, mas esse aqui a gente vai pular, isso aqui é um item de missão, conforme você vai avançando ele vai liberar pra vocês depois. Então a gente vai pros extratores, nesse meu entreposto eu consigo colocar irídio, urânio e vitínio, então eu vou colocar um de cada, tá? A gente vem aqui praticamente aonde é o seu local de extração, e eu vou colocar um de cada dos extratores. Agora a gente pula pra energia, o recurso que eu consigo colocar energia, eu consigo colocar uma matriz, eu consigo colocar um interruptor, e eu consigo colocar uma iluminária, só que a iluminária a gente tem que encostar ela na parede, tá? Quando ela ficou branquinha, é que você consegue encaixar, e aí você encaixa ali, já era. Depósito, depósito, o único que eu consigo colocar, eu consigo colocar o amazém sólido, e consigo colocar o amazém de gás. Beleza, a gente pula pra construtor. Construtor é um item que talvez você não tenha aí liberado. Alguns desses itens aqui, se não aparecer pra você, rapaziada, é que vocês tem que liberar na pesquisa, tá? Eu vou mostrar a pesquisa depois, que é importantíssimo a pesquisa pro seu entreposto. Você vem aqui e adiciona esse item aqui, que é o fabricador simples. Tem mais dois aqui, só que eu não tenho o recurso necessário pra colocar. Então a gente pula pra estrutura. Lembra do habitação planetária que a gente matou? Só que a gente vai adicionar mais estrutura. Então a gente vai colocar mais aqui, mais um de cada, tá? A gente coloca um diferente de cada. Esse aqui, pé de titânio, eu não tenho. Então a gente coloca essa habitação redonda aqui. Esse aqui a gente pode colocar, a gente traz pra cá. E a gente mete um corredor aqui. E o torre de vigia, infelizmente eu não tenho argônio. Então as estruturas finalizou. Coloca uma estrutura de cada, já tá ótimo. Fabricação, tá? O ideal é você já ir colocando num local certinho, né? Estratégico, né? Lá dentro da casinha, bonitinho. Eu só tô colocando aqui fora mesmo, só pra mostrar pra vocês. Bancada industrial. Bancada de culinária. Bancada... Calma aí. Não tá deixando eu colocar. Bancada de arma. E o de pesquisa, eu vou deixar bem aqui. Que eu tenho que mostrar pra vocês, tá? Que é importante, mano. Item de pesquisa é um dos itens mais importantes. Eu tenho... Melhor. Eu tenho um vídeo aí do canal. Depois vocês... Eu vou deixar aí na descrição. Vocês assistem lá depois. Ou se não, se eu esquecer de colocar na descrição, procura aí um dos últimos vídeos falando do laboratório de pesquisa. Por que que é importante, rapaziada? Assiste lá depois. E a gente coloca aqui as torretas, tá? Lembrando, tem que ser uma de cada. Então... Torreta tá aqui. A gente coloca uma outra torreta. Torreta tá... Bem, eu não tenho mais recursos pra colocar mais torreta. Então... Robôs. Eu consigo colocar um robô de cada. Então a gente vem aqui. Coloca um robôzinho de cada. Móveis. Eu consigo colocar um banco. Consigo colocar uma mesa. Foi a mesa? Foi. Consigo colocar um console de navegação. Uma mesa de console. Divisória de mesa. Uma geladeira. Já era. E aí a gente matou aqui na parte dos móveis. São os recursos que eu tenho que eu consigo colocar. Deixa eu ver o que eu posso colocar. Eu coloco um aviso de ameaça que eu consigo colocar. Então a gente prende aqui na parede. Monitor de parede é a mesma coisa. Procura a parede da estrutura. Calma aí que é chato. Pronto. Achou ali. A gente consegue colocar um secador. Um carrinho. Um carrinho de mão. Uma lixeira. Uma máquina de diagnóstico. Um monitor. Uma cafeteira. Mano, sai adicionando tudo aí só pra liberar. Mas o certo é você já... Tenta fazer isso lá dentro da casinha, tá ligado? Porque aí você já faz bonitinho. Aqui depois eu vou carregar o save. Então eu não vou... Eu só tô mostrando pra vocês mesmo, tá? Máquina de bebida. E o bebedouro. Já era. Sai adicionando tudo aqui. E aí a gente pula pro próximo. No próximo eu consigo colocar o quê? Eu consigo colocar o monstruário. E uma estante de arma. A estante de arma precisa de uma parede. Então a gente acha uma parede aqui. Encosta na estrutura. Já era. Colocou. E aí como eu não tenho mais nada. A gente pula pro próximo. A gente tem um esquema aqui de varredura. A gente põe ele. Vínculo de carga. Tá? Coloca um vínculo de carga assim. Só pra... Calma aí. Só pra contar. Deixa a gente achar um lugar que dá espaço. E já era. Se você estiver precisando de mais. Né? Os 50. Adiciona mais um pouco aqui. Qualquer coisa assim não der. É só ir pro próximo planeta. E aí você mata essa habilidade. Lembrando. Você só vai precisar mesmo. Ter os recursos. Tá? Tendo os recursos. Você sai adicionando tudo. E aí. A gente upa a nossa habilidade. Lembra que a gente tava 4 barra 50. Mano. A gente upou muito rápido. Você só vai precisar dos recursos. E sai adicionando. Né? Bonitinho. Coloca já, né? Cada item no seu lugar. Já faz. Separa, né? Os tratores de um lado. Casa do outro. Né? Os... Os... Área de pouso de um lado. E assim você sai colocando. Eu fiz isso aqui mesmo. Só pra gente matar a habilidade. No meu caso. Como eu tinha bastante recurso. Ou eu excluo. Ou eu se não. Tipo. Eu saio adicionando depois. Né? Sei lá. Aí eu fica ao seu critério. O que você fizer. Mas como aqui foi só pra... Pra gente mostrar mesmo como é que upa. Então. Você viu que é bem simples, né? Habitação planetária. Você só vai ter que ir em planetas diferentes. E cada planeta que você chegar. Tá? Você sai adicionando os módulos aqui de entreposto. E aí você upa isso aqui também. Beleza? Então rapaziada. É dessa maneira que você upa aqui. Engenharia de entreposto. Muito fácil. Tá? Só vai precisar de um recurso mesmo. Então família. Se ajudou. Tenho certeza que ajudou vocês aí. Deixa aquele like monstro. Que fortalece demais aqui. Ajuda demais aqui o canal, tá? Eu vou ver se eu trago algumas outras dicas também. Se não. Deixa aí nos comentários aí. Qual a dúvida que vocês têm. Se eu puder ajudar de alguma maneira. Eu faço um vídeo aí. E trago pro canal depois. Beleza? Então é isso aí família. Fica todo mundo com Deus, tá? Já se inscreve. Se não perder os próximos vídeos. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Eu tô indo em busca do 1000G, hein? Falta pouco, hein? É nóis. Valeu. Fui.